Bom gente, nós vamos começar então a partir de agora um curso mostrando um pouco mais o 3D no Photoshop CS5 O 3D não começou no Photoshop CS5, se eu não me engano ele foi colocado no CS3 Desde essa versão então você já conseguia editar alguns objetos 3D, colorir esses objetos, acrescentar brilho e outras coisas Então ele já tinha alguns programas que ele era compatível com alguns tipos de formato E desde lá então você já conseguia exportar esses arquivos modificados aqui para o After Effects e outros Bom, nós vamos falar basicamente nesse curso sobre letras, sobre texto 3D, como manipular, como resolver alguns problemas Então você vai aprender com certeza a criar algumas coisas mais legais em 3D nas suas edições com o Photoshop CS5 Eu tenho esse arquivo aqui, que você pode abrir ele também, tem aí para você baixar Ou no DVD, se você já baixou o DVD O que é que a gente faz aqui então? Nós vamos duplicar esse texto aqui, ó, Ctrl J, você consegue duplicar Eu vou apagar aqui, ó, a visualização dessa layer de baixo, né, tirar a visualização melhor Nós vamos diretamente aqui já no painel 3D, no menu 3D quer dizer E vamos em Rapposay e Text Layer, tá Aqui ele está dizendo que precisa rasterizar a layer, que ela não vai ser mais um texto editável E pergunta, rasterizar a layer? Sim, não tem outro jeito, né, para a gente usar essa ferramenta tem que ser feito isso Legal, então apareceu isso aqui Você pode ver que a letra ficou preta Não dá para a gente ver os detalhes dela Então, para começar, você vai aqui, ó, em Materials Esse que tem All aqui Escolhe esse aqui, ó O terceiro O primeiro da terceira coluna, tá E aqui, gente, vamos colocar 0,1 O que é esse 0,1? É justamente essa profundidade da letra aqui, ó, atrás Se eu colocar, por exemplo, 7, olha onde ela vai Vai lá atrás Pode colocar também, mas por enquanto vamos colocar 0,1 Para ficar pequenininho E ficar mais fácil da gente trabalhar, tá Vou clicar em OK Ó, você pode ver Que aqui no meu Ele tem Uma visualização Do plano 3D Que é um horizonte Que mostra uma espécie de horizonte para você Tá vendo essas linhas aqui Se você não tem isso, o que você faz? Se você vai aqui em View Ó Show 3D Ground Plane Então, é o 3D Ground Plane Que acrescenta esse fundo aí Então, vamos lá em View Show 3D Ground Plane Nós temos outras coisas também Como, por exemplo, 3D Lights Isso a gente vai ver depois, tá Não precisa habilitar isso agora, não Legal, então Com essa ferramenta aqui embaixo 3D Rotate Camera Você consegue visualizar Aqui nós temos Essas três setas aqui, ó Olha só A vermelha, então Gira o objeto assim, ó Dessa maneira Esquerda Direita Eixo X Essa aqui, então Gira o objeto dessa maneira Em Até 360 graus Olha só Né E temos ainda o azul aqui, ó Que gira dessa maneira Eu eixo Y Olha que legal Legal? Então, se você Ficou doidão aí Mexeu até E não sabe como é que volta ao normal Vamos aqui, ó No Straight On Camera A gente deixa A visualização assim Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó Mais ou menos assim Tá? Basta clicar aqui nessa Rotate Camera E girar Gire aí Com o seu mouse Para você se acostumar Legal? Vamos colocar ele mais ou menos assim Por enquanto E, ó Aqui Nessa opção aqui Tá? 3D Rotate Camera Você vai aqui Vai colocar 250 Aqui na segunda 357 E esse aqui Para menos 137 Isso que a gente quer Agora você vai mudar Para esse aqui Esse você vai colocar Então Menos 200 Menos 700 E menos 50 Isso Perfeito Aqui Aqui então No de cima Eu quero que mude Só o primeiro Aqui, ó Para 15 Tá? Então A layer A layer Quer dizer A letra Deitou um pouco Né? Aí, gente Tem um problema Se eu voltar aqui, ó Deixa eu ver aqui Na câmera Não Aqui então Você viu que a letra Deitou um pouquinho aqui Mas O chão aqui Deixa eu aproveitar E mostrar isso aqui Logo de uma vez Não tem jeito Olha só Olha só como que tá Aqui então É o chão, né? Ó Isso Aqui é o chão E você vê que a letra Ela tá deitada Mas a base dela Se ela tivesse aqui no chão A base dela Está suspendida Então a gente pode colocar A base dela inteira no chão E deixar ela um pouco Torta ainda Como fazer isso aqui então A gente pode vir aqui, ó Em 3D Rappel Z E Edit em Rappel Z Você viu que a gente colocou 15 Naquela orientação lá, né? Aqui a gente então Pode fazer uma alteração E aqui, ó No ângulo X No ângulo Y Que quer dizer A gente pode colocar 15 Vamos colocar só 15, tá? Não é 151 Olha só Deixando nessas configurações aqui Ficaria dessa maneira aí Mas se a gente colocar em Shear Fica do jeito que a gente quer Opa Vamos clicar em OK aqui Então Então Ficou do jeito que a gente quis Você pode ver que a letra Tá suspensa, né? Não tá Na base Como que a gente faz? Nós vamos aqui em 3D Snap Objects to Ground Plane Aí ele ficou No chão agora Ótimo, né? Ótimo, ótimo, ótimo Beleza Beleza